Meu querido amigo Fábio do canal Segunda Voz e Companhia, inclusive gravei uma música maravilhosa com o Fábio, maravilhosa, entra aí quem quiser ouvir essa música no canal do Fábio lá no YouTube, Segunda Voz e Companhia, vocês vão adorar. Gravei essa música com ele, ficou muito top, ficou muito legal, arrebentou a música, o Fábio cantou pra caralho e eu toquei bem também, foi eu que fiz o arranjo da música, ficou top, sou suspeito né gente. É um modão atrás do outro, mas só, aumenta meu tédio, corro pro bar pra beber, pra fugir dessa fossa, mas lá escuto aquele modão do Eduardo Costa. Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte, veja bem, o que eu vou comentar aqui é sobre um vídeo que está aqui no YouTube, onde eu vi pessoas ali comentando que o Chororó, nesse vídeo, que eu vou comentar aqui, eu vi pessoas falando que o Chororó estava ali meio que querendo ferrar o Zezé de Camargo. E eu vou falar minha opinião, tá? E o que aconteceu nesse vídeo, é o que geralmente acontece quando está ali, rodas de amiga ali cantando, tocando, de repente um passa a bola pro outro, faz essa parte aí você e tal. E na ocasião estavam ali, o Leonardo, o Chitãozinho de Chororó e o Zezé de Camargo. Aí eles, o Chororó veio com a tal da galopeira, né, que já deu o que falar essa tal da galopeira. Mas, enfim, o Chororó veio com a galopeira e daqui a pouquinho eu vou dar a minha opinião, por favor, gente, não comenta o vídeo aqui antes de assistir, tá? Que tem gente que comenta o vídeo sem assistir. Eu vou colocar pra vocês aqui o que aconteceu e vou dar a minha opinião, tá? Aí olha só, o Chororó, na música galopeira, né, ela repete a estrofe duas vezes, né? Todos nós sabemos que ela repete ali a estrofe antes de ir pro refrão. E aí o Chororó fez a primeira parte, onde ele fez aquele falsete, né? Quando um bar em Assunção capitando... Aí faz aquele falsetinho. E aconteceu que na vez de repetir a estrofe, né, que tem o falsete agudo pra caramba, o Chororó pegou e jogou a bola pro Zezé. Lembrando que o Zezé ainda não tinha tido um problema de voz, né? A voz dele ainda tava intacta, tá? Aí o que acontece? Galera, eu vou colocar aqui pra vocês um trechinho. Daqui a pouquinho eu vou comentar, tá? Se houve maldade ou não. Por favor, não vai tirando conclusão antes de assistir o vídeo não, tá? Mas olha só. É... Tchau. 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 prova que eu sempre falo nesse canal que ninguém é obrigado a cantar no tom de ninguém, caramba gente, eu fico o pé da vida quando chegam os oriãs que falam Fábio, canta a música do cantor tal no tom original um dia o cara falou assim, Fábio canta a música Coração na Contramão do Zezé de Camargo no tom do Zezé, eu falei se o tom é do Zezé então eu não sou obrigado a cantar no tom dos outros, certo eu tenho que cantar no meu tom, então pede o Roberto Carlos, que é o rei da música que o pessoal fala, pede o Roberto Carlos pra cantar Galopena e Sol Maior o Amissata, que é meu ídolo que eu sou fã pra caramba, meu sonho entrevistar um dia o Amissata, sou fã então pede o Amissata pra cantar Galopena e Sol Maior em La Maior, sei lá gente, pelo amor de Deus, vamos parar de becer um dos maiores cantores desse país da música sertaneja, nosso saudoso marciano, cantava em tons baixíssimos mas era uma voz linda e foi uma das duplas que mais fez história dentro da música sertaneja cantando o tom deles tanto é que quando o João Mineiro e Marciano gravaram aquela música lá com os titãozinhos de chororó uma música bonita que eu fugi da memória agora com o título da música, uma música linda o Marciano fez as partes baixas da música na hora dos agudos eles que faziam os titãozinhos de chororó e isso não desmereceu em nada gente, vamos parar com essa palhaçada de que parece que pra cantar bem tem que cantar no tom do outro tem que cantar no... canta aí no tom do Eduardo canta no tom do Léo Magalhães não, eu canto no meu tom, caramba certo? então assim, esse negócio de querer cantar no tom que não é seu canta no tom de Christian Ralf se o tom é do Christian Ralf então por que que você tem... agora se você consegue cantar no tom do Christian Ralf beleza mas você falar que você é obrigado a cantar não, eu posso cantar a música do Christian Ralf no meu tom e fica bacana tá? o que eu vejo dupla por aí se lascando, se ferrando por ser babaca por ser mandé cantou por aí se lascando por falta de inteligência por ser, ó faltar querer cantar a música do ponto do... cantar a música do Zezé de Camargo no tom que nem o próprio Zezé tá cantando mais aí o cara chega pra se mostrar quer cantar acaba com a voz arregaça a voz fica feio fica esganiçado inclusive tem cantor eu já até critiquei que cantor do momento aí que não é que tem a voz tão ruim é o Gustavo Lima, por exemplo Gustavo Lima o problema do Gustavo Lima eu já falei aqui é querer cantar em tons que não tá propício pra voz dele a gente pensa que não tem alguma coisa contra o cara não tem nada contra eu falar a verdade o povo meu Deus do céu o povo tá tão acostumado com mentira e falsidade que quando aparece alguém que fala a verdade que fala o que pensa o povo estranha não tem nada contra o Gustavo mas ele canta gritando em muitas músicas e quando o Gustavo Lima canta em tons mais baixos fica bacana fica legal eu já vi ele cantar em tons baixos que fica bom tá então isso aqui o Zezé na verdade deu foi uma lição com essa atitude dele aqui ele falou quer saber de uma coisa eu não vou cantar eu não vou pegar isso eu não vou cantar nesse não mas a música não é do Zezé então ele ele não tinha obrigação nenhuma de nem se fosse dele nem se fosse ele tivesse gravado essa música lá na época ele não era obrigado de cantar nesse tom não hoje eu não vou não vou cantar nesse tom porque não é todo dia também que o cara tá pô o Zezé gravou música um dos discos mais agudos da música sertaneja foi o disco 92 do Zezé de Tomás do anciano tá então o Zezé principalmente nos anos 90 ele cantava agudo pra caramba então mas não era todo dia e eu já vi o Zezé as músicas que ele gravou altíssima no disco ele cantava ao vivo usando falsete porque não estava conseguindo ir dali isso não desmerece nada até porque falsete também é uma voz falsete é uma técnica certo e mais esperto de todos ainda como sempre foi o Leonardo porque o Leonardo ficou na dele o Leonardo amigo ficou só assistindo só vendo o negócio acontecer vendo o circo pegar fogo ó ó ó dá uma voz ó ó ó o vai o falsete ó ó observa que é um negócio ó o Leonardo o Leonardo o Leonardo tá aí É, no falsete Ó Nossa, eu sei que o Leonardo tava aqui, ó Ó Ó Ó o Hermival aí, o Leonardo tava aqui Não precisa assistir no YouTube Sem cobranças, porém, com você Em minha lembrança Com liberdade, porém, sofrendo com a tal da saudade Sem briga, porém, com o vazio Da sua ausência em minha vida O que adianta ter tudo o que eu fiz Se eu não tenho quem me faz feliz Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra sair Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra sair Mesmo brigando, amor Mesmo me cobrando Eu te quero aqui Sem cobranças, porém, com você Em minha lembrança Com liberdade, porém, sofrendo com a tal da saudade Sem briga, porém, com o vazio Da sua ausência Sem minha vida O que adianta ter tudo o que eu fiz Se eu não tenho quem me faz feliz Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra ter essa liberdade Lutei tanto pra ter essa liberdade Que hoje, na verdade, vejo que não vale nada Queria voltar pra essa gaiola Que eu lutei tanto pra sair Mesmo brigando, amor Mesmo me cobrando Eu te quero aqui